No shopping lá em Toritama, com essa moda que chegou para ficar, Elohim, moda evangélica. Olha ali a gente, nós temos ali o que eu batalho. Nós temos ali também a malha laser, todo forrado. E temos também a malha canelada, que não está exposto, mas temos a malha canelada. Quem conhece vai saber o que é, malha canelada, certo? Temos para todos os tamanhos, temos NG, olha gente, supresse, várias estampas, tamanho M, tamanho G e vários modelos, é porque também não está exposto aí. Olha, temos para pessoas madinhas e para a passagem, não temos? Na passagem não, temos até o 46, temos até o 46, não é isso? E o preço, na malha supresse está de 25, e na canelada também. Já o Waze, ele custa 35 reais, porque é todo forrado, já é uma malha mais cara, mais trabalhada. NG é o mesmo preço. Isso. É o preço que é atacado? Preço que é atacado. Preço que é atacado. 630. Número 630. Número 630. Número para contato no padrão. 96, 95, 14, 78. 96, 95, 14, 78. Bom, bonito e barato. Vem!